Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando sequência ao estudo dos sistemas de defesa no basquetebol. Vimos a marcação por zona, ou defesa por zona, e agora nós vamos ver a defesa individual, ou a marcação individual, muito utilizado nos esportes e no basquetebol não é diferente. A defesa individual, ela se caracteriza por um indivíduo marcar outro indivíduo. Então, o marcador sempre acompanha seu defensor no seu deslocamento pela quadra, tendo como característica situações de um versus um. Então, esse sistema é bastante usado no basquetebol hoje em dia, no basquetebol atual, com diferentes variações e nas categorias de iniciação ao jogo, entende-se por ser um sistema adequado, por apresentar alguns conhecimentos defensivos básicos que nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos vários tipos de defesa individual, algumas mais simples, outras mais complexas, mas que compreendem todo o contexto da marcação individual, que é diferente da marcação por zona, ok? Bom, por que a defesa individual é importante, então, por exemplo, nos aspectos de iniciação? Por que é mais adequado? Quais são os princípios interessantes que o professor pode aprender com esse tipo de sistema e posteriormente aplicar com os seus alunos, com os seus atletas, sabe? Como, por exemplo, né? Ficar entre o atacante e a cesta. Então, como a marcação individual tem a base, né? De marcação um versus um, é importante sempre, então, que o defensor fique entre a cesta e entre o atacante, né? É importante para dar proteção à cesta, né? E se o atacante estiver com a bola, porque não necessariamente ele pode, ele deve estar com a bola, ele pode ficar sem a bola, né? Então, marcação individual é independente da bola. É interessante que mantenha-se um braço de distância, como a imagem aqui mostra para vocês, ó, né? Ou seja, manter essa distância aproximada de um braço para permitir, né? A correta marcação individual. Porque aí, se o atacante estiver sem a bola, no caso, né? Poderá antecipar o passe, pode ajudar o lado da bola ou ainda flutuar do lado oposto a ela, né? Então, entre outras características importantes do sistema de defesa individual, sistema, né? De um versus um, também é importante que não se tente tomar a bola a qualquer custo, né? Como é muito comum na iniciação, né? Tentar tomar a bola a qualquer custo e tem que se ter paciência, tem que se ter calma para poder utilizar as estratégias mais importantes para se ter a bola, para não colocar a sua própria equipe em situações adversas, né? Tentar levar o atacante sempre para o lado de menor habilidade ou também levar levar para as laterais, né? Para espaços restritos, para que o atacante, ou seja, aquela pessoa que está com a bola, aquele indivíduo que está com a bola, não consiga fazer muitas ações, né? Não ter muitas opções de jogo e levar para o lado de menor habilidade, geralmente vinculado àquele lado não dominante do corpo, justamente para conseguir recuperar a bola com maior facilidade, né? Então, nós temos aí muitos tipos de defesas individuais. A literatura mostra para vocês que a defesa individual, tendo essas características, né? De ficar do atacante à cesta, levar para o menor lado de habilidade, entre outras, como nós acabamos de ver, existem também alguns tipos de defesa individual, como, por exemplo, a individual simples, né? Como o próprio nome diz, né? É um tipo mais elementar da defesa individual. O defensor, então, ele fica de costas para a cesta e de frente para o atacante e a visão é voltada para o atacante e o defensor se mantém entre o atacante e a cesta. É excelente para trabalhar princípios defensivos e também a responsabilidade na situação de um versus um. Por isso que é uma das primeiras a ser trabalhadas quando se fala em defesa individual. Nós temos também a individual que existe uma flutuação, chamada de individual com flutuação. O que significa, então, né? Os defensores que não marcam um atacante com a posse de bola e estão no lado oposto a ele, se aproximam mais da cesta para melhor protegê-la em caso de infiltração. É como se fosse uma retaguarda, como se fosse um back, né? Ou seja, dando suporte para, em caso deste defensor que está marcando o atacante com a bola, seja batido, como a gente diz na linguagem do basquete, ou seja, pintado com drible, né? Ele não tenha opções de infiltração, ou seja, não tenha opções de ir a cesta. Então, se utiliza a flutuação como proposta de marcação individual também. Temos ainda a individual com troca de marcação, né? Então, esse tipo, essa variação de defesa individual consiste em os marcadores realizarem uma troca de marcação após um defensor ter sido pintado ou bloqueado, né? Como, por exemplo, com um corta-luz. Então, por meio de ação de corta-luz ou de uma forma de bloqueio que dificulte a ação defensiva prévia, colocando-se o sistema defensivo em desequilíbrio, há uma troca de marcação. Então, apesar do princípio da individual ser um versus um, mas não necessariamente vai ser sempre o mesmo atacante contra o mesmo defensor, o mesmo defensor contra o mesmo atacante. Em muitos momentos do jogo, precisará de uma troca de marcação em virtude de bloqueios como o próprio corta-luz. Então, essa ação de individual com troca de marcação é importante justamente para que a defesa não fique desequilibrada. Importante aí a comunicação entre os jogadores de defesa para que haja a correta troca de marcação. Nós temos também a chamada individual com antecipação, também chamada de individual em linha de passe, né? Então, o defensor, ele vai se antecipar a linha de passe, tendo como principais ações interceptar um passe de um atacante, né? Ou impedir que o atacante receba a bola. Então, é aquela tentativa de antecipar, né? Aquela tentativa de fazer uma ação muito rápida para, entre aspas, cortar um passe entre os atacantes, né? Então, é muito importante que se tome cuidado com esse tipo de marcação, né? Esse tipo de antecipação para não colocar a defesa em risco, porque uma vez tentada uma ação de antecipação, o próprio marcador pode colocar aquele jogador que ele estava marcando em condições muito boas de fazer uma ação como um passe para uma cesta ou até mesmo um arremesso tentando uma cesta, né? Então, é preciso bastante atenção, bastante cuidado do treinador ao aplicar esse tipo de marcação. E, por fim, nós temos a individual com ajuda. Então, nesse caso, o atacante com a posse da bola está pressionado e os dois defensores, então, a uma ajuda de mais um defensor, auxiliam, né? A tentativa de recuperar a bola pressionando o jogador para que ele, né? Erre propositalmente uma ação ofensiva, né? Então, deve-se considerar que todos os sistemas de defesa individual articulam-se entre si, né? Então, é impossível dizer qual que é melhor ou qual que não é mais adequado. O importante é que haja, né? Uma junção dessas variações para melhor se adequar a uma equipe ou a um momento de jogo, né? Então, é importante que nós deixemos claro que características do sistema individual é adaptável a qualquer tipo de ataque, permite jogo de um versus um, né? Define maiores responsabilidades, dificulta a organização ofensiva. Então, nós temos muitas e muitas vantagens aí da marcação por um versus um, né? Marcação individual. Eu trouxe algumas animações para vocês verem como o jogo se torna bem mais, né? Agressivo, entre aspas, no sentido de marcação, no estilo um versus um, onde há responsabilidade, ó, como vocês podem ver aqui, há uma pressão na lateral, ó, de marcação, né? Com ajuda, individual com ajuda e como as ações se tornam cada vez mais velozes, né? Vocês podem ver nessa imagem, assim como se podem ver nessa imagem, onde os jogadores estão de forma mais passivas e aí há o quê, né? Uma preocupação com a marcação e vocês podem ver também que nessa imagem, né? A equipe de branco faz uma individual com ajuda no atacante que está com a bola nesse ponto acima do garrafão, fazendo uma pressão dois versus uma individual com ajuda e conseguindo recuperar a bola e partindo para um contra-ataque e, consequentemente, né? Tentando uma cesta mais adiante. Ok, pessoal? Essas são as principais defesas individuais com as suas características e vantagens e também com os seus devidos cuidados. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.